Eu também pedi aqui, por favor, que retire esse vídeo, quem colocou, quem estiver postando, retira, porque isso aconteceu, a gente não estava em si, e a gente trabalha, ele trabalha, ele é um homem trabalhador, primeira vez que aconteceu isso. Por favor, retire esse vídeo, porque estão ameaçando ele, a gente é só um pai de família, isso aconteceu por conta de bebida, porque ele não faz isso bom, não, foi só uma briga, casal aconteceu, nós não estamos em si. Por favor, retire esse vídeo, por favor, e pare de ameaçar ele, gente, por favor.